A Unicamp resolveu ontem, no seu conselho universitário, fazer uma moção sobre a questão dos cortes nas bolsas da CAPES e do CNPq. A preocupação da Unicamp é realmente com o futuro da ciência e tecnologia no país, com a situação dos bolsistas atuais e realmente com o que acontecerá com a ciência e tecnologia no nosso país. É uma situação muito, muito preocupante, porque a gente tem aí um sistema de ciência e tecnologia desenvolvido ao longo dos últimos 60 anos que hoje a gente está vendo que está sendo desmontado. O país precisa de ciência e tecnologia para se desenvolver, precisa de educação e nós estamos aqui, em nome da universidade, trabalhando, brigando, discutindo essa questão, porque é fundamental para o desenvolvimento e para o futuro do nosso país. Não temos uma situação muito clara do que acontecerá. De fato, o CNPq anunciou que não tem recursos para pagar no próximo mês, mas estão discutindo, brigando por esses recursos. Tomara que a gente tenha esses recursos disponíveis. A CAPES anunciou que não implantará nenhuma bolsa nova este ano, o que preocupa muito, porque nós temos muitos bolsistas da CAPES dentro da universidade e a gente está vendo se realmente essa situação do CNPq se concretizar, teremos que encontrar uma solução, uma maneira de minimizar o impacto para os estudantes que estão aqui na universidade, trabalhando, se dedicando, que assinaram um contrato com essas agências de fomento para receber uma bolsa, que tem um valor relativamente pequeno, em troca de conhecimento, de aprender, de se desenvolver e de se formar de maneira adequada numa boa universidade como a nossa. No total, nós temos aqui na Unicamp algo como 2.500 bolsistas do CNPq e algo parecido, 2.500, 3.000 bolsistas da CAPES. Ou seja, nós temos um impacto total de mais de 5.000 profissionais já formados, que recebem bolsa de mestrado, ou de doutorado, ou de pós-doutorado. Temos ainda jovens em formação que recebem uma bolsa de iniciação científica de 400 reais. E nós temos ainda 400 jovens que recebem uma iniciação científica júnior, que é uma bolsa de 100 reais para fazer atividades de pesquisa inicial na universidade. Ou seja, o impacto na questão das bolsas é imenso. São mais de 10 milhões de reais por mês que o CNPq e a CAPES investem aqui na Universidade Estadual de Campinas. E realmente temos aí a necessidade dessas bolsas para manter as pesquisas, as atividades, toda essa pujança que temos na universidade com relação à ciência, a tecnologia, a inovação. Sem essas bolsas, realmente nós teremos um colapso nesse sistema, não só aqui na Unicamp, mas em outros lugares do país. E teremos uma situação que realmente será muito, muito difícil de recuperar.